Música Mais uma vez, estamos reunidos, desta vez, para a realização de um sonho da nossa associação. Inserido nas comemorações do segundo aniversário, a Câmara Municipal de Óbitos, juntamente com a Junta de Freguesia, deram-nos aquilo que seria, talvez, o presente mais esperado dos últimos anos. E a eles começo, por já, por agradecer a um engenheiro, Humberto Marques, pelo apoio que se disponibilizou, desde logo, assim como ao restante executivo, para que pudéssemos, no segundo aniversário, e recordo que o anúncio público foi feito no nosso último evento, no Festival de Sopas, e estamos aqui hoje, num prazo relativamente curto, a inaugurar aquilo que vai ser um espaço de convívio, um espaço de trabalho, um espaço, sobretudo, aberto a todas as pessoas, aberto à comunidade, com esse objetivo, também, de podermos envolver a comunidade num conjunto de atividades em que este edifício e este espaço proporcionam. E para as pessoas que, eventualmente, possam não acompanhar tão bem aquilo que tem sido o percurso da Associação, na sexta-feira passada, celebrámos o nosso segundo aniversário, temos um conjunto, em dois anos, de cerca de 20 projetos realizados, e é um orgulho enorme para mim, desde que iniciei este grupo, em conjunto com todos os meus colegas, é um orgulho enorme perceber que, há dois anos atrás, o JVG, ainda jovens voluntários de Gueiras, eram constituídos por sete elementos e hoje somos cerca de 65. É um orgulho enorme perceber que conseguimos envolver aquilo que seria esperado do ponto de vista da dinâmica associativa, do ponto de vista jovem, conseguimos aqui ter jovens das diferentes freguesias do Conselho de Óbidos, portanto, dizer também ao Sr. Presidente da Câmara que é, sem dúvida para nós, uma honra poder trabalhar naquilo que é o desenvolvimento das suas freguesias, o desenvolvimento do seu Conselho. Relativamente à ajuda da Junta de Freguesia, portanto, nós, este Executivo, limita-se a seguir os princípios dos anteriores Executivos, tanto do Município como da Junta de Freguesia, portanto, a Junta de Freguesia está sempre ao lado das associações, nós não fizemos mais do que transmitir à Câmara Municipal de Óbidos, portanto, este edifício é património da Câmara Municipal, de que necessitávamos de arranjar uma sede para estes 60 jovens. Os eventos que eles têm já necessitam de ter o seu espaço próprio, onde possam realizar iniciativas, e sei que eles já têm muitas iniciativas previstas para este espaço, e a Junta de Freguesia limitou-se a comunicar e a coordenar com a Câmara Municipal, que desde o primeiro momento se mostrou disponível, aliás, como tem sido o hábito, portanto, é que é dar apoio às freguesias. Também facilitar, dar-nos parabéns à Câmara Municipal de Óbidos, pela política que tem para estes espaços das escolas primárias. Em todo o Conselho vê-se que estes edifícios estão ocupados. Portanto, nós passamos por conselhos vizinhos, e não só, e vimos as escolas primárias que estão em ruínas. Portanto, parabéns, Sr. Presidente, principalmente aqui na nossa freguesia e também nas outras, mas na nossa, onde temos numa ou outra escola o centro de dia, que é de muita importância para a população mais idosa da freguesia, e acho que é a política correta para o Conselho, é a utilidade de pôr estes espaços ao serviço da população. Não é comum, nesta época, termos jovens, tão jovens, com um nível de maturidade tão elevado, quanto os que temos tido até aqui, e espero, ao nível das responsabilidades para o futuro. Não é comum termos jovens voluntários, muito numa atuação da esfera social, na esfera de recordar e manter tradições, naquilo que é o nosso território. E, de facto, desse ponto de vista, estes jovens voluntários das gueiras deram muitas lições a alguns, poucos, felizmente, na nossa terra, nas nossas terras, que muitas vezes duvidaram da capacidade, da responsabilidade, da competência destes jovens voluntários das gueiras. E, de facto, foi há pouco tempo, depois de acompanhar tantas iniciativas, quase uma por mês, quase uma por mês, jovens voluntários, que na sua maioria são estudantes, alguns trabalham, e que muitas vezes estão fora das suas terras, e que ainda assim conseguem ter esta capacidade de, nos seus afazeres todos, organizar quase uma vez por mês um evento. É alguma coisa de notável, só a grande capacidade de pensar, de criar e de envolver a própria comunidade, é possível fazer, de facto, estas iniciativas todas.